Mas a gente tá falando sobre o Edu Guedes, o Edu Guedes deixa a TV Bandeirantes, olha só que coisa, o Edu vai sair da Band e segundo um jornal, ele já tem um destino certo, tá? Segundo a Folha de São Paulo, o jornal tá garantindo ali que após 4 anos na Band, o Edu estaria negociando uma rescisão contratual amigável com a emissora do Saad. Segundo a publicação, o atual namorado da Ana Hickman já tem um canal certo pra ir, ele deve voltar pra programação da Rede TV, onde ele trabalhou entre 2015 e 2020, né? Primeiro com o Melhor Pra Você, depois o Edu Guedes e Você, né? Onde ele fazia ali as receitas numa pegada parecida com o The Chef, mesmo horário, mesma coisa na verdade, né? Então ele deve retornar aí para a Rede TV, a negociação já estaria acontecendo, já estaria bem avançada com a Rede TV. Segundo a Folha de São Paulo, uma das promessas do Edu aos comandantes ali da Rede TV é levar alguns clientes, alguns anunciantes, né? O Edu ficaria então no lugar do Rony Von, que vai ter uma atração semanal, horário esse que tá sendo ocupado ali pelo Você na TV. E antes o Papo com o Dani, que é uma misturaiada de entrevistas da Daniela Albuquerque ali no Sensacional, que eles montaram nesse programa da manhã. Então a ideia é trazer de volta aquele formato de culinária que o Edu Guedes apresentou durante muito tempo ali na Rede TV. Pra quem não lembra, depois que o trio do Melhor Pra Você acabou se desfazendo, a Mariana foi mandar embora, o Zucca chegou a fazer aquele programa lá, eu esqueci o nome. É, eu não vou lembrar o nome. Aí depois ele saiu e foi pra... Não, na Rede TV ele foi pra Gazeta, né? Antes ele fez um programa na Rede TV sozinho. Logo depois do Melhor Pra Você. Aí depois saiu do ar e entrou a Olga, também não deu certo. Aí nisso o Zucca foi pra Rede TV, ou melhor, pra Rede Gazeta fazer o dia a Zucca. Ficou muito pouco tempo lá, foi mandado embora e agora tá no comando do Hoje em Dia novamente, né? Ele foi pra Record, ficou no Balanço Geral e retornou aí ao comando do Hoje em Dia. Então ficou esse horário vago, né? O Rony Vão que deixou as manhas diárias da Rede TV pra assumir um programa semanal. e o Edu deve voltar, então, pra assumir, né, esse horário. Na Band, hoje ele tá comandando ali o The Chef, onde ele mostra, né, passo a passo de receitas. E o programa não tem tanta audiência, né? 0,3 ponto na Grande São Paulo. A Folha de São Paulo detalhou ainda, né, que o modelo de contrato entre as duas partes tá sendo considerada bem ruim pra Band, já que os anunciantes pagam valores das propagandas diretamente pro Edu. Com a saída, né, do Edu, a ideia é tentar melhorar a audiência e ter uma arrecadação maior, né? Agora, segundo a Folha de São Paulo, o Joel da Atena, né, que comanda o Bora Brasil, deve ganhar mais tempo, então, no ar apresentando aí o seu programa nesse período, né, em que não tem mais o programa do Edu Guedes. É um retorno, né, pra RedeTV, o programa lá não dava aquele negócio, meu Deus, que bomba de audiência, mas trazia anunciantes, né, então pode ser uma possibilidade da RedeTV dar um respiro aí nas manhãs. Mas é aquilo, né, já foi, já fizeram, não deu tão certo, voltar pra fazer o mesmo formato, não sei se seria interessante, né, Gui? É, assim, acho que as emissoras, elas pensam, claro, né, na audiência, a audiência, ela é um fator determinante ali, né, numa contratação, na manutenção de um programa no ar, mas também tem a questão dos rendimentos, né, do faturamento que esse programa traz. E o Edu Guedes, ele pode não ser um estouro de audiência lá na Band, no horário da manhã, mas, assim, a gente sai na rua e a gente pergunta quem é o Edu Guedes, e todo mundo sabe quem é o Edu Guedes, todo mundo lembra quem é o Edu Guedes. A gente até brinca aqui nos bastidores que tem o tempero Edu Guedes, né, que é feito, né, ralado do Edu Guedes, e todo mundo, né, tem um pedacinho do Edu Guedes na sua cozinha, alguma coisa assim. Então, assim, ele é uma marca importante. Então, eu acho que qualquer emissora, né, que tiver ele, né, no seu elenco, vai ser um bom negócio, né, com um número, um exorbitante número de audiência, ou nem tanto, assim, né, eu acho que o que tem é a história, né, a carreira dele, né, que conta isso, e eu acho muito curioso, assim, né, que ele seja um retorno, né, para a RedeTV, porque foi um período, assim, a gente lembra muito dele lá no, claro, né, antes de existir hoje em dia, né, que ele já fazia participação no Mulheres, no Note a Note com a Claudete Troiano, com a Ana Maria Braga, né, e tantos outros programas, mas foi na RedeTV, de certa maneira, que ele sentiu ali que o estilo de programa, né, da maneira como ele gostaria de fazer rolou, e aí pode ser, né, que esteja acontecendo esse namoro aí de volta, né, do Edu com a RedeTV, e quem sabe, né, no segundo semestre não volta de novo, né, um Edu Guedes e você, alguma outra coisa assim, um outro programa e tal. E outra coisa, vou até embarcar também, há um tempo atrás a gente estava ouvindo uma história de que a Ana Rickman também estaria de saída da Record, né, de ir para a Band, ou até com o GNT também, né, uma questão de ir para a Globo, alguma coisa assim, então, né, não sei, né, vai que nessa inspiração do Edu, a gente não vê também uma novidade aí também, né, de Ana também saindo, já ouvi histórias, boatos, né, a Record já falou que é boato, sobre o retorno, né, do trio do, do hoje em dia, né, Edu, é, Brito e Ana, né, e Cris Flores também. Enfim, né, não sei, tá uma dança das cadeiras aí, a gente vai ficar de olho, sempre torcendo, né, pelo sucesso aí de todo mundo, vamos ficar de olho. Com certeza, o programa do Zucca na RedeTV foi o Dia Azuca, né, o Melhor Pra Você, durou de 2015 a 18, né, foram três anos, achei até que durou bastante, era um programa que eu particularmente achava bem bacana no começo, mas foi se perdendo ali no finalzinho, né. Aí com o término do contrato dele, né, estava no finalzinho ali, a RedeTV deu um programa para o Zucateli, eles literalmente dividiram o cenário do Melhor Pra Você no meio, e eu sei porque eu já fui lá, tanto no Melhor Pra Você, quanto na época que era ali o Zucateli, né, e era no meio mesmo, aí uma parte ficou para o Zucca, no cantinho, assim, ficou o Zucca, e na parte da cozinha ficou o Edu Guedes, né, onde ele ficou com o Edu Guedes e você. Aí saiu do ar, o Zucca foi, né, desligado da RedeTV com o término do contrato, foi para a Gazeta, e aí no espaço que era o Zucca, eles montaram o programa da Olga, e a outra parte, que ainda era do Melhor Pra Você, né, que era parte do Edu, eles deram uma leve reformadinha e o Edu continuou apresentando o programa dele de lá. Então, foram mudanças, né, que aconteceram ali para que mantivessem o contrato dos dois durante um tempo, e o término do Melhor Pra Você teria acontecido justamente, pelo que dizem nos bastidores, uma briga comercial entre o Zucateli e o Edu Guedes. Eles não estavam concordando com as porcentagens de repasse ali, que um recebia mais, o outro recebia menos, em algumas ações e vice-versa. Isso teria gerado um destempero nos bastidores, o que acabou aí culminando com o término desse contrato. Mas ainda assim o Edu ficou mais um tempo na RedeTV, né, ele ficou mais alguns anos ali comandando o Edu Guedes. E você saiu e foi para a Band e deve retornar então, tá? Será que se o SBT chamasse o Edu para que ele chegue mais, não seria uma opção interessante? Existe, né, uma conversa. Já que Paulo pode sair. Exato, é, existe uma conversa, né. Eu não acredito muito nessa conversa de que Paulo Matias e Cristina Rocha vão se juntar para um jornalístico. Eu também acho que não. Eu acho que não. Eu acho que Cristina Rocha talvez ou volte para um programa da linha, né, de shows, de variedades mesmo. Pode ser de auditório, pode ser de entrevista, qualquer outra coisa. Eu acho que jornalismo não é mesmo, não faz mais o estilo da Cristina. E o Paulo, eu acho que é dar tempo ao tempo. Eu, particularmente, acho que é possível do Paulo se firmar e se estabelecer ali no Chega Mais. Mas eu acho que seria interessante, assim, caso, né, se o Paulo saísse do Chega Mais para fazer um outro programa mais na linha do jornalismo e o Edu fosse uma opção, eu acho que seria muito bem-vindo e eu acho que ia dar uma alavancada boa ali no Chega Mais que está precisando, né? Com certeza, acho que precisa mesmo disso, né, Gui? Acho que poderiam colocar um chefe de cozinha e acho que isso, né, acho que vai dar um... Livra!